Fala pessoas, tudo bem? Professor Marcos Calil do programa Momento Astronômico, seu guia de observação do céu noturno para a sua cidade. Eu estou aqui em um minuto para falar como você pode observar aquela constelação que é símbolo do inverno para o hemisfério sul e símbolo do verão para o hemisfério norte, tá ok? Inverno este que vai começar dia 21 de junho de 2021, à meia noite e 31 do horário de Brasília, tá? E por que que ela marca o inverno para nós no hemisfério sul? Por que que ela marca o início do verão para o hemisfério norte? Porque é o seguinte, logo depois que o sol se pôs, lá no horizonte oeste, você vai virar 180 graus e vai olhar o horizonte leste, sudeste, tá ok? Vai começar a aparecer, mesmo no céu com poluição luminosa, essa estrela aqui. Essa estrela de cor avermelhada se chama Antares. Ela é a mais brilhante da constelação de escorpião. Usa como base ela, tá ok? E aí vai escurecendo, você vai ver que as demais estrelas, mesmo no céu com poluição luminosa, começam então a surgir, tá ok? E aí você vai tentar desenhar o escorpião. Essas três estrelas fazem a cabeça do escorpião. Descendo para cá, nós temos o corpo do escorpião. E aqui, essas duas estrelas, chamada Chaula nessa aqui, essa aqui é Chaula, e essa aqui chamada de Lesate, forma então o terrível ferrão do escorpião. Ah, eu não vi o escorpião! Tá aí, um asterismo do escorpião. Tá aqui, a concepção artística do escorpião. Agora, se você estiver no céu sem poluição luminosa, ou baixa poluição luminosa, utilize as estrelas Chaula e Lesate aqui do ferrão do escorpião, para tentar encontrar dois aglomerados estelares. Chaula e Lesate. Chaula é essa, Lesate é essa. Desceu aqui para baixo, olhando de cantinho de olho, você vai ver então o aglomerado estelar de Pitolomeu, também conhecido no catálogo de Messia como número 7, tá? E aqui você vai ter o aglomerado da Borboleta, conhecido no catálogo de Messia como número 6, M6 e M7. Este aglomerado estelar é mais brilhante do que esse. Portanto, comece com esse. Se você está no céu sem poluição luminosa, ou baixa poluição luminosa, olhando de cantinho de olho, tá ok? E depois tente olhar este carinha aqui. Ah, mas eu estou no céu com poluição luminosa. Ah, meu Deus, o que eu faço? Pega um binóculo. O binóculo é uma boa pedida para você observar M7 aqui e M6 aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado. Dá um like neste vídeo, se inscreva no canal e nos vemos no próximo O Céu em Um Minuto. Bons céus para todos nós e até lá. Valeu, galera! Tchau, tchau!